A minha casa que é casa de caboclo Não tem conforto como outras casas tem O que eu tenho realmente é muito pouco Mas felizmente dá pra mim e mais alguém Graças a Deus é uma casa abençoada Na minha mesa sempre tenho que comer E por ventura se alguém pedir pousada Esteja certo que eu os pedo com prazer Eu não invejo quem tem casa mais bonita Nem menosprezo um ranchinho beira-chão O que importa é achar em casa rica Ou num casebre um bondoso coração E quem procura uma casa de caboclo Não é preciso ficar rouco de chamar É o bastante dar sinal que está chegando Já vem alguém e vai mandando a gente entrar Quem não conhece uma casa de caboclo Não faça pouco, vá lá em casa passear Um cafezinho com bolinho não demora Conforme a hora também fica pra jantar Casinha simples encostada ao pé da serra Quem é amigo não repara onde eu moro Vai ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro Vai ver de perto o meu céu aqui na terra Reconhecer as criancinhas que eu adoro Faz porto o meu céu aqui na terra